Música É isso aí galera, aqui é o Alexandre Almeida Hoje eu vou falar sobre o tapping ou two hands Que é essa técnica da gente usar a mão da paleta, a mão direita Pra fazer notas aqui Basicamente eu separei como se fosse três estilos, digamos assim O estilo do Ed Van Halen Também é o do Paul Gilbert, de vários guitarristas Que é você usar o indicador da mão direita Seria isso daqui Que a gente vai ver, até eu vou passar as dicas de como tocar Eruptium Que é um tema A gente vai ver mais pra frente O jeito que o Steve Vai usa Que é, você usa o dedo do meio aqui Pra não perder a paleta, a posição da paleta Pra que você possa fazer frases Sem perder a paleta Muito interessante pra você Fazer arpejos E não perder a paleta e poder ligar com esse tapping Por exemplo A gente vai ver alguns exemplos também E, claro, o jeito que eu acho bem interessante E vários guitarristas usam A gente tem grandes ícones do two hands Que é standing in order Que fazem a base Fazem o solo aqui Que eu nem preciso falar Que é de alto nível Mas eu vou citar o Buckethead Que usa de uma forma bem peculiar Vários dedos da mão direita Por exemplo Dois Três Quatro A gente vai ver um por vez Eu vou começar pelo jeito que o Ed Van Haag Que foi o cara que Assim, mostrou pro mundo praticamente Não foi inventor Mas mostrou pro mundo a técnica do two hands Bom, a técnica dele Consiste em usar o indicador E é muito interessante Pegar essa manha que ele tem Que é isso daqui Ele bate E puxa pra cima Ao contrário do que muita gente faz Que toca e empurra pra baixo Não é assim É assim Note até o apoio do polegar E como ele toca e puxa pra cima É muito interessante pegar essa parte aqui De puxar pra cima Que já acaba abafando as cordas de cima Pra não sair o som delas Lembrando que o tapping Em qualquer um dos casos Normalmente quem já tentou fazer Sabe que o tapping É como se fosse um ligado De mão esquerda Que a gente pode trazer ele mais longe É um ligado Mas no caso por ser com a mão direita É o tapping O two hands Pois então O Ed Van Halen Ele normalmente Não vou dizer que sempre Mas normalmente Ele sempre usa Três notas Uma tríade Uma tríade que eu quero dizer São três notas Também no caso das tríades Aqui que eu vou citar Também no caso da Erupcia Ele usa sempre esse formato De três notas O primeiro exemplo que eu vou passar Dele vai ser a própria Erupcia Que foi o tema Se não o mais famoso Um dos mais famosos Que ele criou A parte final Que é uma parte de two hands Essa parte é baseada Só em tríades de acordes Só isso gente Só isso Se você pegar essa parte da tríade Vai ser bem simples de fazer Bom A primeira tríade É Um dó sustenido menor Atenção ao som Dó sustenido menor Veja como é o mesmo som Dó Mi E Sol sustenido Primeira tríade Dó sustenido menor Segunda tríade Lá maior Ele só muda esse sol sustenido aqui Para o Lá Ele faz isso daqui Tocando o Dó sustenido Daí ele faz a tríade diminuta De Mi bemol Ele puxa Esse formato aqui Que seria um quatro Um tom à frente Ele faz isso daqui Desde o começo Daí ele faz a tríade de Si maior No caso ele fez a do Mi bemol Mi bemol diminuto E ele puxa um tom para frente O Two Hands Que transforma na Tríade de Si maior Quando ele chega no Si Ele sobe meio tom Todo padrão Meio tom Tanto a mão esquerda Como o Tó direita Passando para a tríade de Dó maior Ó Mais uma vez bem de pertinho Si Dó O mesmo padrão Um tom à frente em Ré O mesmo padrão Um tom à frente em Mi Essa primeira parte De novo Bem devagar Para vocês acompanharem junto Dó sustenido menor Dó sustenido menor Dó 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 eu vou fazer na velocidade normal ou até quinta. A segunda parte, o que acontece, essa segunda parte ele continua esse padrão de três notas que ele sempre usa, só que invertendo a posição do tapping. No caso aqui, o tapping é a primeira nota. Como a gente vai estar terminando essa frase aqui, a frase vai passar o tapping a ser a última nota da frase. Por quê? Ele vai usar o impulso da última nota para fazer esse two hands. O mesmo padrão de três notas, só invertendo o tapping de posição. Que triades ele vai fazer? Ele vai terminar no Mi maior, que é isso aqui que eu estava mostrando. Ele vai subir para uma intenção de sétimo. Mi com sétimo, ele toca Si, Ré, Dó. Daí ele toca Si bemol, Ré bemol, Mi. Ele faz isso daqui. Daí ele toca Lá, Dó, Mi e para no Mi de novo, que é o padrão onde ele está. Qual as intenções que ele vai dar nessa parte? Ele vai estar na intenção de Mi maior, Mi com sétima, Mi diminuto, Lá menor, Mi maior. Que é essa parte. Na velocidade normal. Ele faz essa mesma ideia de padrão um tom atrás no Ré daí. Ele para no Mi. Ele vem para o Ré e faz a mesma coisa. No Dó a mesma coisa, um tom atrás. Quando ele chega no padrão do Dó, da trilha de Dó maior, ele já puxa todo o padrão meio tom para trás para parar no Si. E puxa a mão esquerda meio tom à frente para vir para o Mi menor. Ó. Si. Mi menor. Si maior. Mi menor. Perceba a alteração aqui de Si maior. Que é o final da parte do Tapping. Eu vou fazer toda essa parte de forma bem lenta que é a segunda parte da frase do Tapping. Acai quer querealizamos essa parte do Tapping. Música Essa parte na velocidade normal Música E essa foi o Eruption, gente Que é o padrão muito usado Pelo Ed Van Halen Que é esse padrão de 3 notas Usando o indicador, claro Mais pra frente Se tratando do padrão Que o Steve Vai usa A gente vai citar o Ed Van Halen de novo Com esse padrão de indicador Bom Agora vamos falar do padrão do Steve Vai Que é usar o dedo anelar Pra Pra fazer esse tapping Por que que Assim Na minha visão Principalmente ele usa Pra poder usar esse tapping Como pedal point O que que seria isso? Ele segura essa nota com o tapping E caminha com essa Pra fazer a escala Um exemplo Esse é um dos padrões Outra Ele gosta muito De alternar notas Numa frase ligado Eu não preciso nem falar Que o Steve Vai Ele tem Ele é um grande guitarrista E tem muitas técnicas na mão Uma delas é o ligado Música Muito importante Pra quem quer fazer o tapping Música Quer saber usar A mão esquerda Sem impulso da paleta E Né O lance do tapping Uma coisa que ele usa muito Ele se aproveita Dessa questão De ele ter o ligado Muito Muito bem elaborado E coloca notas Soltas No meio Dessa história aqui Com o tapping Veja como que fica Isso daqui é um pouquinho avançado Mas é bem interessante a ideia Mais lenta Claro É muito importante Que vocês tenham As escalas na mão Pra justamente Vocês acabarem Criando seus padrões Porque São várias as possibilidades Fica a critério De vocês Bom Além dessa questão Né Do pedal point Que a gente estava usando E dessa Né De alternar As notas Esse padrão De usar o dedo anelar É muito interessante Pra você usar Como arpejo Mais uma técnica Ligada ao tapping Um exemplo Eu vou pegar Esse arpejo Micro arpejo Que está localizado Em lá E vou ligar Com esse lá Percebam Como ele fica Com uma sonoridade Bem interessante Essa é uma das vantagens De ter a paleta Na mão Na hora de fazer o tap Esse mesmo padrão Você pode usar Pra todas as notas Lá Si Dó Só Mi Ré Né É o mesmo padrão Claro E isso é um micro arpejo Mas assim Quem conhece Grandes arpejos Né Um exemplo Um arpejo De Lá menor Né Liga com O Lá E com o Dó Né Tanto o padrão Maior de Lá Como o padrão Também desse micro arpejo Menor Né Até fica aqui A dica De fazer Um campo harmônico Ré Mi menor Fá sustenido menor Sol Lá Si menor Com o tapping Ré Mi menor Fá sustenido menor Sol Lá Terminando com si menor Mais uma vez Bem devagar Vou pedir pra camas Chegar mais perto Mi menor Padrão menor Padrão Padrão menor De novo Fá sustenido menor Padrão maior De Sol Lá Terminando com si menor Isso aqui Com uma certa velocidade Fica bem interessante Mais uma vez Mais uma vez Assim nem preciso dizer pra vocês Que o tapping sempre foi uma técnica Que chamou muita atenção Né Qualquer fase desse tipo Por mais que você segure Duas notinhas Três notinhas Já vai chamar atenção E é uma técnica bem interessante Outro fator Sobre o Steve Vai Que eu também vou citar O Ed Van Han O uso da pentatônica Com o tapping No caso Eu vou mostrar um exemplo Que é a pentatônica Menor em Mi Quinto modo E o primeiro modo Aqui aplicado no Sol Né O que que acontece O Steve Vai É um dos guitarristas Que une esses fatores O que que acontece Ele completa A pentatônica Não só esses dois modos Mas os outros Mas eu vou citar esse só Tanto ele Como o Ed Van Halen Como o John Bertucci Todo mundo usa isso Que é ligar os modos Através do tapping Por exemplo Né Até o Steve Vai Usa bastante Essa questão Do anelário médio Aqui ó Pra montar frases Né Ó E o Ed Van Halen É a mesma coisa Até isso me fez lembrar Um leak bem interessante Do Paul Gilbert Que usa o dedo indicador Que é isso daqui ó A questão de repetir notas Com o tapping Por exemplo Em vez de só repetir Essas três notas Ele faz uma cestina Fazendo essa Com o dedo do tapping Ligando com essa Daí fazendo a mesma nota Com o dedo três Olha que interessante Que é uma ideia bem interessante Também com o indicador Então Bom Eu já dei bastante Exemplos do Steve Vai Né Detalhe Dá pra fazer Com o dedo médio Também Agora A questão Do Buckethead Pra ter um Um tapping Interessante Com todos os dedos É interessante Fazer digitação Com a mão Com a mão direita Pra justamente Você ter um ataque Melhor com essa Mão direita Eu vou começar Inclusive Tem essa videoaula Dele na internet Mas eu vou passar De uma forma Bem lenta Ele começa Passando um exercício Cromático Totalmente Cromático Só de dois dedos Perceba O nome do tapping Poder usar muito Né Muito A questão Do outside Fica bem interessante Depois ele mostra Três dedos Ele faz um exercício Cromático Usando A questão Do diminuto Sol A quarta aumentada Que seria O dó Sostenido E faz o mesmo Padrão cromático Aqui atrás Isso aqui Numa certa velocidade Três Dois Um Isso aqui Numa velocidade Que é bem interessante E o quatro O mesmo padrão Ele usa O mesmo exemplo Só com quatro dedos E minha última dica É a questão De você ligar Frases Com mais duas Ou três notas No caso Eu vou mostrar Duas notas Para a gente começar Essa ideia Vamos ligar Essas duas notas Essas seguintes notas Dó, ré, mi, sol, lá A pentatônica de dó A mesma ideia Você pode No caso Aqui eu estou fazendo A pentatônica de dó Na horizontal Você pode Seguir essa ideia E vir subindo Eu estou fazendo Primeiro modo Segundo Terceiro E quarto Não Você sobe E faz o mesmo padrão Isso aqui é muito usado Eu ouvi bastante O Marcelo Barbosa Um guitarrista brasileiro Que a maioria de vocês Tenho certeza Que conhece E é um grande guitarrista E soa muito interessante Muito interessante De usar com arpejo Bom, é isso aí galera Essas foram as minhas dicas Sobre tap Espero que vocês tenham aproveitado E tirado um bom proveito Em cima disso Grande abraço